Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje, gente, como vocês ouviram pelo título e pela descrição É dia de final de corrida das blogueiras E eu já tô aqui, ó, de cabelo e make pronta Não consegui gravar o Arrumes comigo, é... com vocês Porque a Chanelzinha tá dó dó, então eu passei o dia todo na função dela Tipo, dando remedinho, cuidando, dando uma assistida Então meio que deu uma bagunçada na minha rotina Mas agora ela tá bem melhor, ó, já dei comidinha, dei remédio Tá medicada, vai ficar aqui quietinha, tá tudo certo É só, tipo assim, ela tá com um mal-estarzinho, sabe? Mas já tá bem melhor, desde de manhã até agora Eu já apliquei a medicação nela duas vezes E ela já não vomitou mais Tá comendo, tá bebendo, tá brincando Então agora eu tô mais tranquila Só justificando mesmo, porque eu sei que vocês gostam de ver Arrumes comigo e tudo mais Mas realmente não deu Agora eu tô, ó, de mala pronta Aqui, minha bolsinha pronta E já tô de saída, indo lá pro Teatro Vibra Que é onde vai acontecer a final da corrida Eu tô muito ansiosa Vou mostrar tudo pra vocês lá Vou vlogar, vou vlogar Desde os bastidores mesmo, assim, o backstage Até a hora da final, tá? Então vai ser muito legal esse vlog Fica aqui comigo E já deixa o like no início Ai, gente! Olha, pega uma gazela correndo Corre, gazela, corre! Ai, gente! Cheguei, ó Cheguei aqui no teatro Tô vindo por uma parte mais interior, posterior Dá nome, essas coisas Assim, pra poder entrar, né? Caramba que sol E aí eu vou mostrar pra vocês lá dentro Porque eu já falei com a Alexia E ela falou que os meninos estão por lá É, o Fran Dá oi, Fran! Oi! Falou também que tá tranquilo Não tá uma coisa griteira e confusão Ninguém tá se estapeando Que é muito importante Então acho que eu vou conseguir mostrar um pouquinho pra vocês Antes de eu começar a minha função Tem muita função hoje, amiga? Você hoje não Você vai ter o ensaio Pois a minha função é ser bonita É, ser bonita E mostrar tudo pra todo mundo Chique A gente vai estar pelos stories também Pro pessoal acompanhar Tudo Então fofoca não vai faltar Entretenimento não vai faltar Então fiquem aí, tá? Vou mostrando bastante pra vocês Hein, Vagia! Não pode comer lá dentro, não Pode deixar na comida aí Teatro não pode comer lá dentro, não Vai, bora Não pode Nem água, nem nada Bora E coma logo Porque senão você vai ser barrada Bora Sempre com a comidinha na mão Sempre com a comida na mão, mulher É sempre assim, amiga Tudo bem Lacre total Menina como elas são Amiga na ponta vai passar a coroa? Amiga não Não quer, né? Se for quem eu não quero, eu vou tacar na cara Vou falar que a gente toma essa coroa Tá, amigo, você faz igual aquele filme das meninas malvadas Você reparte em quatro e... Eu vou jogando assim, ó Entendeu? Pra todo mundo Ou então dá uma banana pra elas Oi, making off Ah, oi, gente Como é que você vive now? É, minha filha é uma coisa a mais Entendeu? É um filme grande duplo É um filme ao vlog do vlog Acho que eu acabei de... Você faz tempo que você chegou, amiga? Cheguei... Eu cheguei... Eu entrei e você entrou depois Ah, que tudo Então você chegou assim Muitos gêmeos Campeã, depois outra campeã E agora vai vir outra campeã E eu passei a minha coroa Você vai ter que passar a sua também Não comi, amiga Como comer? Comi uma bananinha Você já me botou pra trabalhar Sou obrigada agora Pra ficar segurando o celular dela E eu, hein Vai dar uma entrevista Minha amiga é tão famosa Amiga, é bate-bola É bate-bola Uma cor, fúcsia Homem, gosto Você tem uma coisa mais assim É, exato Entendeu? Você tá se sentindo pro dia de hoje Quais são as suas expectativas? Gente, final do ano 5 De Corrida das Blogueiras E eu estou assim Incrédula Que já acabou Embora a gente já esteja em janeiro Num outro ano Mas tipo assim Não dá pra acreditar que já passou Eu participei dos bastidores Assim como no ano passado E tudo que quando acontece lá dentro A gente fica muito ansioso Pra que o público assista E veja Mas quando eles começam a ver É que o outro Passa muito rápido E eu tô bem feliz Tô feliz com a repercussão que teve Tô feliz pelos meninos Por mais um projeto Imagino que deve ser Um alívio gigantesco Ver tipo assim Tudo sendo encerrado Sabe? Hoje como a viola de final Tem altas expectativas São grandes novidades Pro público Pra eles Pra todo mundo Então Estou feliz Estou grata por estar aqui E daqui não sabe E daqui não sabe daquele limite Mentira, né amiga? Não Pode falar E como você se preparou? A questão de look Como você ficou nesse tempo Porque você acompanhou toda a gravação Do que aconteceu nos bastidores E como foi essa preparação pra final? Então Eu me preparei pra final Bem diferente dos anos anteriores Porque eu sempre fazia Minhas próprias roupas Assim como minha amiga Elay Só que De uns tempos pra cá Eu tô com um estilista maravilhoso Matheus E ele tem entrado na minha onda Assim embarcado E pensou junto comigo Pra um look E eu queria algo assim Bem diferente de qualquer coisa Que eu já usei Toda vez eu tento a mesma coisa Mas é mais diferente ainda E acho que vai ser muito bonito É em preto e dourado Eu acho que tem muito a ver também Assim com uma coisa mais gala Que disseram assim pra mim Minha filha O briefing é roupa de gala Então Ela vai estar entregando Não vai ser uma gala madrinha De casamento não Embora o penteado seja Mas a roupa não vai ser Entendeu? Mas tô feliz Ansiosa Eu acho que tá uma parte muito gostosa A parte da produção Porque a gente se empenha E acho que fica legal pra todo mundo Porque a gente valoriza Também o programa O programa tá um bapho Mas nós pegamos a menina Não dá É que é que Não dá A gente ainda tem que entregar E assim como o meu lar Falou da questão De dar saudade De você ter essa expectativa De viver tudo isso de novo Você tem essa saudade também De viver essa temporada? Ah, eu tenho muita saudade De estar inserida No contexto primário Porque hoje em dia Eu trabalho juntamente Com os meninos, né? Mas é que é muito gostoso Realmente Depois que passa tudo Depois que passa o perrengue E tudo Só restam as lembranças E foi muito gostoso Desesperador Desesperador Queria surtar, minha filha Mas é muito bom Porque hoje em dia Tudo faz muito sentido Acho que faz mais sentido Até do que na hora Que acontecia, sabe? Da trajetória mesmo E eu adoro Adoro encontrar as pessoas Na rua E ver que elas entenderam Mesmo naquele meu desespero Mesmo naquele caos Eles entenderam E que o programa Vem crescendo A cada temporada É gostoso E acompanhar São fases diferentes, né? Agora eu tô ali dentro Nos bastidores Antes com o participante Mas eu tenho um pouquinho De ciúme Porque assim a família Vai aumentando E a gente só tem O nosso bonde Né, amiga? Minha amiga só fala Hum, ela tá de boca cheia E a gente fica tipo assim Hum, quem será que vai entrar Pro nosso bonde Agora nessa légua Pra esses cargos Que fez? E vocês têm torcida? Vocês são mais neutras também? Então, né? Pra não puxar a sardinha Nem pra um Pra outro Em relação à torcida Dessa temporada Eu fiquei bem neutra Realmente Porque eu acompanhei Tudo muito de perto E assim como foi dito Na entrevista da Eli Eu achei que foi muito merecido Tipo, todo mundo Que tava ali dentro Obviamente os meninos Têm um grande compromisso Quando eles colocam Os participantes dentro da temporada Eles só colocam Que realmente Eles vêm como finalistas Então não faz nem sentido Dizer que eles não merecem Tá ali E eu acho que Pela representatividade Pelo tanto que eles se esforçaram Porque quem acompanhou Minha filha viu Que eles não Pegaram leve Dessa temporada não Então Eu acho que foi justíssimo Ela é triste Pensa Você vê aquelas Com a carinha ali Olhando pra você Com o olhinho de gato Assim E você dizer Sai você Tu fica Não Deixa todo mundo Deixa que o público decide E vamos ver Porque hoje é a final Vocês estão no futuro Aí vocês já sabem Mas O futuro Adeus Pera Lacre total Olha a menina Como é o bastidor de um teatro Olha a meninas Olha a menina Olha a menina Olha a menina Olha tudo Ai gente Que saudade De um teatro Que eu tava Amiga Você sabe que eu passei 15 anos Em teatro Eu passei dois Já tô sofrendo Imagina você Passei 15 anos Em teatro Dando aula Dançando Participando de musical A minha formação A minha formação A minha formação é em dança Amiga Amiga Eu sou da linha Mas tá tranquilo Gente Não tem problema Vocês olha não Olha que bonito Uma luz azul Uma coisa mais Cara Ó Gente o pub dos participantes Já tão tudo A menina Em daí É tipo Três horas da tarde Amiga a cara Meu Wilson Ele caiu Ele se empacotou inteiro Caiu a sala do pé dele Ele bateu de um vincuírio Tadinho Será que machucou Gente Ele falou que não Só que ele ficou bravo comigo Porque eu não filmei Amiga Como é que tem que monetizar Até a queda Gente Olha aquele telão Parece super boa Coisa mais Elegante Olha Olha É que é muito grande Deixe mais Deixe mais Abre tudo Uhul A Alisa tá ocupando A Alisa tá ocupando Uma doença Ela tá Ela tá muito linda Ó Ufa A Alisa tá ocupando Ó É Olha menina, ela agora vai receber o poder do microfone na mão Começar a fazer o corre, já tá ligado amigo? Mas tem notícia Não, óbvio, mas deixa eu falar aqui com o meu público Dizer pra eles que eu adoro câmera, microfone pra mim é tudo Gente, vou começar a fazer os bastidores aqui E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês também Porque eu tô trabalhando, né menina? Não dá pra mostrar tudo Então fica aí, que vai ter entretenimento, eu prometo Minha filha, quem manda ser a maior drag do Brasil? Nossa senhora, amor Já começou mentirando, amiga, tô mal, já não sei mais o que eu vou falar Ai amiga, como assim? Gente, olha a produção por aqui por trás Muita, muita gente, muita coisa coisa ao mesmo tempo O Doug batendo palma É esse mesmo, amigo, bora, acelera esse povo Ai, que saudade de você, meu amor Ai amigo O que é isso? Chegou a hora de gravar mais, bora Olha fofocando Mentira Eita Amiga, você sabe Eu fui no detalhe, ela tava bem na minha frente Eu falei, mal, da bota dela, ela olhou pra trás Eu olhei pra ela, ela Eu olhei a pessoa de costa pra mim E vi a bota, falei, nossa, que bota horrorosa Ela olhou pra trás Ai amiga Ai amiga, que horroroso que eu peguei seu Deixa eu maquiar meu segundo queixo Amiga, mas você sabe que quem cava com a cova, com a cova cava, né? É verdade E quem tá lá embaixo, lá embaixo ficará Amiga, e o pobre cada vez mais pobre E o rico cada vez mais rico E se tanto bate, quanto fura, até que fura, quanto bate Eu sou o que bate, bate, sou o que sou o que virou Amiga, eu sou o que bate, eu sou o que virou É sobre Amiga, mas não mostrei você no meu vlog A Hilary tava falando, gente Que ela teve que chegar belíssima de 4 horas da tarde Pra quê? Pra, não sei Pra esperar Pra esperar Entendeu? Amiga, mas fala tu Teatro é assim ou não é? Gente É assim, gente Não é só chato Se eu sou chato, dá pra chegar no horário Agora é coisa que vai ser ao vivo Tem milhares de pessoas de câmera Tem que passar não sei quantas vezes Tem que estar tudo na palma da mão Exato Tem que saber a cocia que entra A cocia que sai Exatamente, amém Querida Tá certo, amiga Você é muito conhecedora Gente, a Hilary fez o vídeo dela hoje Olha quem chegou Ai, não, você tá contra a luz Calma, você é mais bela que isso Agora sim Que lindo Vamos barbarizar? Bora Amiga, ó Já mostrei meu look por foto pro pessoal E tá todo mundo babando, hein Tá todo mundo, ó É, dando spoiler Agora deixa eu te falar um negócio Fui fazer o ensaio no palco Tem apenas mil degraus pra descer E eu tô com meu cu na mão, entendeu O anel tá ali, meu filho Vai ter que ser Gente A gente não é boba nem nada A gente vai invadir o camarim dos participantes É péssimo pra gravar também A gente vai invadir o camarim dos participantes É aí em cima Não sei se é Oi Pera, pera Tá suja, mãe Vem, menina Vem Vamos aproveitar A produção acabou de dizer Nem sei se é por aqui Eu só tô subindo A produção disse que a gente tem que estar pronta de seis e meia Agora são que horas? Não sei Agora é cinco minutos Ai, como é grande E qual que é o camarim? Gente, é muito grande Amigo, qual que é o camarim do pessoal? Dos participantes? Vocês vão fazer material pra vocês É, uhum E aqui, meninas É Tô entrando, hein Tô emburacando, hein Se tiver pelado vai aparecer do mesmo Nossa, que cheiro de cola Que é isso, gente Vocês são drogados Seus drogados E aí, Quingo Uma coisinha mais simples, né, amigo É, aham É porque se você não fizer assim Também o povo de cata Tu sabe, né O povo tá esperando Se eu maquiagem e botei aqui atrás, ó É, bapho E aí, amiga Ai, gata Mais ruiva do que nunca Chique Lacre Eu nunca tenho paz nessa competição, minha gente Sempre tem uma ruiva querendo me tombar Olha lá E tá mais ruiva que eu mesma Conseguiu Não, conseguiu, amiga Tá Um ruivo mais fantasioso, eu diria Chique Você quer esse vestidinho verde, hein Safada Verde valoriza ruivo, né Ai Ai, é a primeira finalista, gente E aí, amiga Não é você, não Sai daí, ó Seu coisão Amiga, cabelo retocado Coisão Uma coisa mais chique, né Pois é, tem toda a esquina com corte quinto E eu tô dando Faz o lambidão estrela de cinema, amiga Tá nervosa? Assim, é Com certeza Vendo aquele palcão, amiga Meu Deus Ah, mas pelo menos vai estar nervosa e belíssima É isso que importa, gente Tá linda E eu tô dando bem Um junzão no seu rosto, amiga Ah, socorro E eu posso Porque a pele da Marcela é maravilhosa E aí, Divo E aí, mãezinha Eu não vi, menina Eu perdi esse evento Amiga, bichinha Arrasou até o sapato Caríssimo Mas eu tô com tanto medo Sabia daquela escada Do satanás Amiga Eu troquei até o sapato Você sabe, né Só pra não cair Você sabe E hein, vai de arrasadora hoje, é? Vou de arrasadora Arrasadora sempre patrocinando corrida, gente Eu acho absurdo É, chique, a mãe Ah, não vou te atrapalhar, não Fica aí Não, não vou atrapalhar, não Vou atrapalhar, não Vou só dar uma cotovelada em você Você erra só maquiagem Olha a menina Amigo, você tá ali, ó Olha lá Que hermoso, menino Amigo Que pele boa, né Vai beber meu chard? Amiga, a gente vai sair, viu Pala pra vida Aí, Queen Ai, que linda Sério, você que cravejou? Eu que fiz Coloquei meu ex-piercing, né Que eu tinha um piercing Aqui na orelha também Pra dar um conceito Amiga, depois do corrida A gente faz de tudo, né A gente sai da caixa Quer dizer, você já sabe Você já fazia de tudo, né Vamos combinar Aí cosplayers, streamers É tudo Mas a gente sai da caixa Agora eu quis trazer um ET Ai, ficou chique, amiga A tchau, lua, solta Eu amo que sua maquiagem Tá cada vez mais básica Cada vez menor, entendeu Vou falar pra você Igual eu falei pro Sadraque E de você, as pessoas não esperam menos Então o bom é que você pode pintar a cara inteira Bater aqui atrás Olha na nuca O negócio que todo mundo vai estar Essa é a Luna, entendeu Arrasou E tá nervosa, mãe Ai, eu tô pela escada Ai, menina Tá todo mundo falando da escada, né Aquela escada já quase derrotou É meu Wilson, tu viste? Não vi, eu cheguei depois As batatas tudo caindo Mas ele conseguiu Ele conseguiu Gente, aquela escada tá perigosa Ai, que humilhação, gente Seu vestido é longo Sua roupa é longa? Essa é sua roupa? Minha roupa Ah, amiga Básica, né, amiga Básica, básica Não, não Jamais É que durante a temporada Você foi básica Então tem que... Entendeu? A gente tem uma cauda E eu tô com medo da escada Eu tô com medo da escada com a cauda Amiga, eu também tenho uma cauda Mas a gente vai entregar na mão de Jesus Exato E só vai Entendeu? Amém, Senhor Ai Sai Não Sai, 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 sai Ai, você tá muito promosos, gente Amiga, é uma releitura da verdinha? É uma releitura da verdinha Que chique Agora tem o lindo, gente Que tá comigo Que tá com você, na verdade Ó, é sua ainda, verde? É Peça de volta Que não vai devolver não, viu Não vai devolver E ela não me ensinou Vai, amiga Grave seu vlog Que eu vou aproveitar Grave, não Grave Tá Nossa, eu me deixo nervosa Agora fica até essa pergunta E aí, desastre E aí, olá É, você já... Sua maquiagem já tá pronta? Tá quase Eu fui quase nos primeiros Porque eu fiz quando eu cheguei Daí eu só fiquei sentada existindo Agora só tô esperando, tipo, chegar Porque minha roupa é muito fácil de vestir Então eu tô só vestindo Passando pop a porta Muito fácil Corta pra roupa chegando Até 30 camadas Três orelhas, três braços Porque, amiga Eu nunca comentei com você Mas eu e o Rafa A gente ficou chocado Quando a gente foi no teu quarto E viu aquela tua roupa retalhada Aí quando você chegou Vestindo no episódio A gente fez Que? Que essa roupa sempre... É, porque tipo assim Ficou muito foda no corpo Aí eu fiz Meu Deus, você Foi muito bapho, amiga Ah, eu espero que goste Ah, vai tá sim Vai tá sim Amigo, você é padrão Gostoso Todo mundo vai amar Obrigado Lindo, perfeito Ih, ao lado das drag É Ih, as drag As bocas de confusão A gente do Corrida Vocês sabem que vocês Poderiam fazer uma releitura De as branquelas, né? As duas Eu acho que é necessário Eu acho que tem que fazer, gente Eu gostei da sua ideia Ó, mamava assim, ó E aí, mamãe Estão se apoiando aí Na hora de nervosismo Escutando a musiquinha Ela tá meio estressada Estou tão estressada Ela tá estressadinha Eu fui falar com ela Ela quase me bateu Fiquei até com nada Amiga, na época você fala demais Amiga, você sabe Não tem ninguém falando Amiga, sua fama Está à frente de você Você fala bastante Complicado, né gente Eu não tenho o que falar Fazer minha maquiagem Caladinha Tá linda Tá linda E aí, amiga Tá pelada Não vou mostrar não Senão vai cair meu vídeo Não vai monetizar Tá ansiosa Tô ansiosa, amiga Ansiosa demais Muita correria Mas agora é tudo certo O importante é se divertir Amiga, e tá acabando, né Não aguenta mais vir de volta Né, minha filha Não aguenta mais vir de volta Humilhação Tipo assim, sabe Tem coisa que pega lá dentro Eu sei, amiga Eu sei É porque é a maior drag do Brasil Fica se humilhando desse jeito Amiga, não pode Não pode Não pode Só quero que faça Amor Ai, menina Que cabeluda Amiga, você tá muito cabeluda O que você foi, menina Do nada A última vez que eu encontrei você Você não tava cabeluda assim Desse jeito É preocupação, começa aquele seu cabelo Ao invés de cair comigo Ah, tá bom E tá muito fofa Tá nervosa, amiga Ansiosa Não Tá tranquila Tô de boa, Amanda Tô suave Eu vi seu story Eu amei que você falou assim Eu não sou finalista Amiga, você só tem que ser bonita Amiga, você só tem que ser bonita Hoje eu sou bonita E talvez quem sabe a minha simpatia Aê A outra minha simpatia já tá aí, tá Pronta pra passar a faixa Vamos ver, amiga Se vem Vamos ver se vem A gente vai tá vendo E de quem que é essa saia, menina Toda estruturada Ai, de quem poderia ser Vem, amiga Olha que linda Tá muito fofa Eu tô ótima Eu quero saber de você Como você tá, amiga? Eu tô cansada Amiga, pegaram vocês desde cedo, não foi? A minha palavra de hoje é cansada Porque nossa, eu não consegui nem dormir ontem Ai, amiga Mas vai valer a pena Porque vai entregar Já tá entregando beleza A make, ó, da mamãe Incrível Tá fronta desde que eu sei do hotel Ah, que chique Amiga, desde que horas? Desde que eu sei do hotel Foi o quê? Um mês Não é, mas foi cedo Cedo de manhã? Mais oito Ai, meu Deus do céu É, porque a mãe soube fazer a pele, né? Olha lá Chique Olha a roupinha dela Olha que coisa mais linda Ai, gente Eu amei E aí Eu dando uns um salmo Seu horror, tá bem? Amigo, ó Deixa eu falar uma coisa pra você Antes de mais nada Primeiro, desejar boa sorte Ai, muito obrigada E segundo, dizer que eu sou extremamente chateada Que eu não peguei o seu tombo Amiga, eu falei que eu preciso muito do vídeo Amiga, eu sou extremamente chateada Falaram que as câmeras não estavam gravando Como que pânio, gente? 30 milhões de chateada Amiga, eu ia ganhar um dinheirão no TikTok com esse vídeo Amiga, tá feia Cavuca, amiga Porque eu até esqueci que alguém tava gravando É, eu vou perguntar pra todo mundo Foi na escada? Foi Amiga, foi Você sabe que agora que você caiu Tá todo mundo com medo, né? Aham Agora tá todo mundo assim, ó Amiga, por causa da minha batata Filma a batata Menina, eu não tinha visto Eu tô passada Amigo Amigo, eu tô gravando conteúdo Ah não, eu também Eu tô tentando monetizar Amigo Amigo, amigo, escuta Tá tocando uma luização Você desenfregada Ele vai pegar a direita no meu ouvido Eu tenho que gritar Eu também, mulher Vai Eu vou passar aqui em direita pra ele Vai, vai passar mesmo Ei, mas quedas à parte, amigo Como que tá a expectativa? Tá cansada, né mãe? Não aguenta mais pedir voto, né? Não, amiga Realmente ainda Eu e o Amber Beach Minha amigona aqui A gente tava falando antes Nossa Que passe logo Até que enfim parar de fazer campanha Eu sei, gente É difícil Mas foi divertido Aham Tudo pra chegar nesse momento Agora daqui a pouco O que vai acontecer E já já vai acabar, gente Vai acabar Então eu tô bem ansioso Mas tô bem feliz Chique Que tá encerrando esse ciclo Tá E aí a make de hoje Qual que é a proposta? Uma coisa mais Wilson de ser mesmo? Eu vou fazer uma coisa Meio punkzinha Mas bem glamourada Hum, sem perder a sua característica Principal Tudo, amigo Arrasou 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 bastante Barbite Barbite no Brasil Amiga, meio heavy Tá uma coisa mais caríssima Uma coisa mais belíssima Irmãs, não tem o mesmo cabelo E o Barbite não tá combinado Nossa Tá super alinhadinho, amiga Tá bapho E aí, mãe? Tá cansada? Tá nervosa? Tá com expectativa? Tá... Como é que você tá? Uma dica que eu vou dar Pra quem for pra Nova Chance Aham O look da final Faz algo que você consiga andar Eu concordo Eu concordo Gente, ninguém pensa nisso, né, amiga? A gente quer ser extravagante, mas... Botaram uma escada pra gente Mano... Você pensou que o blush era o problema, minha filha? Amiga... Amor... O problema é a escada, entendeu? Realmente, depois que a minha amiga caiu ali... Bate, bate o negócio Cadê o sapato dela? Cadê o seu sapato? O seu? Qual que é o seu? Amiga, eu tenho que colar Saiu a sola Mentira! Ainda... Amiga, eu tenho uma... Eu trouxe uma cola de sapateiro Por quê? Por coincidência Por causa que eu coloquei a batata Ah, tá, entendi De prevenção Amiga, ainda bem Porque senão não sei o que coloquei você Ia entrar uma batata descalça O seu salto é esse, amiga? Esse transparente? Amiga, não vai tá black Não, tá tudo bem, amiga O bastidor... Mas é pra isso que eu venho filmar o bastidor, entendeu? Eu vou mostrar isso aqui, ó Meu Deus, amiga Meu pé tá black Pode Tem um pincel quebrado aqui no chão É uma coisa de louco, minha filha Ei, mas você treinou com o salto lá? Treinei Dei uma... Salto e com o vestido Tá um pouquinho mais segura Só que o vestido tava mais soltinho, né? Entendi Quando eu entrar vai tá... Não, vai dar um concesão Tô com medo Tô com medo, é verdade Não, vai dar certo, amiga Mas não vou cair Vai dar certo se é bonita Se você cair, ainda assim... Bora, se eu cair vira um meme Pensa igual ele Se você cair, vai ter trilhões de pessoas gravando Então não vai faltar filmagem O problema é o quê? Atrapalhar o ensaio É verdade, amiga Se a gente caiu de trás Se enrola, menina É verdade A Pabllo que nos ajuda Mas vai dar certo, mãe Já deu Já deu, já deu, já deu Muito boa sorte, galera Já periei demais Olha, gente, quanta coisa pelo céu Tá parecendo uma escola de samba isso aqui Olha aí, menina Isso é da Vanessa, né? Eu tenho certeza É teu, Vanessa? Não? É da Fada? Minha filha Aqui sempre uma coisa que a gente resolve Né, amigo? Aprendi com a melhor, né? Aprendeu, amigo Aprendeu É de sou Cuidar pra não se queimar, lindo Ah, não, já... Já tá dormindo, né, amigo? Eu sei Já Eu também Tenho nem mais coros pra isso Eu... Você demorou pra rir, você... Ou seja... Mentira Pássaro Pássaro é lá Que lá vem... Ela não Ela não Eu não, que eu tô fora do contexto Olha lá, meninas As góticas trevosas E eu tô da Douradinha Eu tô tipo a super vilã Vocês são minhas super vilãs Eu tô... Eu tô no bonde da Natalie E da Vanessa Então estamos todas iguais Irmãs Gêmeas A mamãe está um luxo, minha filha E quando não está E quando não está Ela está perfeita Mostra o rabo Não É Ele tá baixo Ah, que lindas Todas indo assistir Uma coisa mais cara, né, meninas Fala tua, amiga Tá bonita? Vamos Que feia Será que cabe todo mundo? Bem Vamos Tia Carol vai levar nós Depois de eu chorar o horror Amiga, agora eu tô feliz Ai, gente Eu quero gravar pra vocês O meu vlogzinho Não, meu vlog vai ter um minuto Vocês vão comer meu rabo Entendeu? Tem que ter conteúdo A outra doida Da que era num baralho Pra jogar dentro do... Jogar um truco Não Imagina, na final do Corrida das Blogueiras Eu botando a gente pra jogar truco Pra vocês assistirem Não, menina A gente vai vir lá Entendeu? Vai ser tudo E somos crianças comportadas Falem aí Todas comportadas É o que vale, né O truco Gente, olha que lindo o espaço aqui Eu não conhecia É enorme Olha lá O pessoal indo na frente É, vamos nessa Eu tô andando E meu breakneck tá balançando Plac, plac, plac Um Vamos, vamos Olha que lagre Tá bom, amiga Olha que tudo, gente Ai que tudo Glória! Gente, a Dakota é uma palhaça Olha isso Mas é que a gente tá na quinta temporada Que legal Que legal Essa quinta temporada, meus amores Temporada começou muito bem Começou com ninguém ganhando o primeiro desafio Gente, a Dakota é uma palhaça Ah, eu fico com foda na tua Eu juro Quem não chora, não ama Eu ouço a frase Boa noite! Lacri! Eu amo! A próxima winner é ela Que hoje também trabalha com a gente Nos bastidores de Corrida das Blogueiras Sendo a nossa Ana Clara Do reality Os girafes estão aqui, gente Seja bem-vinda Lidiane Bergman Cuidado pro degrau Pelo amor de Deus Cuidado, gente Cuidado Vamos lá Cuidado, Lid Palmas pra Lidiane Acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, né, amiga? Acabou, gente? Ninguém aguenta mais, entendeu? Eu tô falando aqui Como eu quero tirar o meu respeito Acabou! Que é isso, gente? Que é isso, mãe? Acabou! Estamos indo embora Porque não vai ter after dessa vez Mas a gente faz o nosso after Cat Club todo mundo Cat Club todo mundo, amiga Obrigado, Diego Vamos, vamos, vamos Vai aparecer no vlog, sim Com certeza Entendeu, minha gente? Olha Tudo maluco, tudo doido Tudo doido Ai, gente Vocês viram que loucura, menina? Loucura total, absoluta Tem que gravar bastante pra vocês Mas tava naquela função Que eu já expliquei pra vocês Eu também tava fazendo bastidores Pro Corrida das Blogueiras Pros stories Quem acompanhou lá viu Bastante entretenimento Gravei aqui pro vlog também Porque vocês amam ver Tudo o que acontece Principalmente se o assunto é Corrida das Blogueiras E eu amo mostrar Então é o combo perfeito Fiquei muito feliz Mais uma temporada está entregue Entendeu? Agora sim 2024 começou Vocês gostaram? Se gostou Já sabe o que fazer Pelo amor de Deus Se não deixou o like no início Que já é um absurdo Beijo agora, tá bom? Vocês sabem que me ajuda muito E vem muito mais conteúdo por aí Esse ano promete demais Continuem por aqui Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Eu amo vocês Tchau